O nível dos Comandantes e Onkos são algo fora das escalas de poderes nos mares de One Piece sendo superados somente pelos monstros em que lógica não se aplica e Zoro finalmente chegou lá. No seu momento de brilhar e dar um passo para chegar mais perto do seu sonho de ser o maior espadachim do mundo mas antes disso ele deve passar por King que apresenta algumas perguntas curiosas por que ele parece ter uma tatuagem em seu rosto? Dragon pode ter alguma conexão com isso? Que mistérios King esconde sob a sua máscara? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse? Com certeza vocês estão bem. Depois de ver a força de King e todos os mistérios envolvendo Luffy, Momonosuke, muita coisa aconteceu. Será que o King realmente tem uma marca na testa? Vocês notaram isso? Não? Então assiste até o fim porque tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal aproveita para se inscrever e escritão mangalático disso para o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1027. Nosso capítulo começa com Neko Mamushi que voltou a sua forma normal, cobrindo seus olhos do luar. Perospera aparece nocauteado no chão. Carrot e Wanda se juntam. A Neko se perguntando o que exatamente aconteceu para a lua voltar a brilhar nos céus de Wano. E é quando podemos ver a ilha de Onigashima no céu enquanto as nuvens se separam cada vez mais. Yamato e Momonosuke olham para o céu espantados enquanto Luffy e Kaido ficam cara a cara após a colisão do Haki do Rei de ambos. Yamato se surpreende por presenciar algo que leu no diário de Oden. O mesmo fenômeno que aconteceu quando Roger e Barba Branca se enfrentaram no passado. O céu também se partiu pelo choque do Haki dessas lendas. E esse pensamento de Yamato apenas confirma que Luffy, sim meus amigos, está no mesmo nível de poder dos Yonko. O espanto de Yamato com a divisão do céu implica fortemente que isto nunca aconteceu em suas inúmeras batalhas contra o seu pai. Apesar de Yamato também ter o Haki do Rei e ter utilizado o revestimento nos últimos capítulos. Não só isso, o impacto do confronto de Luffy e Kaido foi tão devastador que abalou toda a ilha que começa a ruir aos poucos. Yamato começa a sangrar pela sua cabeça, pois o Haimei Haki é completamente impossível de bloquear todo o seu poder. E isso é de veras interessante hein galera, realmente é um golpe que não se tanca. E a Yamato tem uma habilidade defensiva e tanta, ela se cristaliza e dá do seu poder e a sua akumamia. Eu diria que no mínimo tem a resistência do diamante de Josu. E a única forma de parar o Haimei Haki realmente é com o revestimento do Haki do Rei para evitar que o ataque toque em você. Luffy por fim diz a Yamato para ajudar Momonosuke que está completamente perdido em como utilizar a sua akumanomi ou então o que fazer. Mas não se antes de Kaido os perseguir e tentar pará-los. Um fato interessante nessa cena é Momonosuke enlouquecendo de medo ao ver Kaido avançando em direção a eles. E então ele pensa sobre o último momento em que viu Kinemon e o Kiko antes de Kaido atacar e ele cair da ilha com o Shinobu. Ele tirou um pouco de força desse momento, mas Momonosuke ainda não sabe o desfecho do que aconteceu. A Kinemon e o Kiko com suas quase mortes nas mãos de Kaido e isto pode ser um bom gatilho para Momonosuke no futuro. Luffy consegue impedir o avanço de Kaido e Momo despenca no ar não conseguindo mais voar. Então Yamato lhe ajuda dizendo que dragões não voam, eles correm pelos céus e Momonosuke entendendo isso cria uma nuvem e se agarra a ela. Eu acho legal voltarmos a um ponto aqui. Quando Kaido levantou a ilha de Onigashima e novamente nesse capítulo Yamato usa o plural em dragões. Ela poderia sempre se referir a Kaido não voa ou seu pai, mas não. Ela usa o plural o que torna uma dúvida quantitativa de quantos dragões Yamato já viu na sua vida? Como ela sabia que Momonosuke poderia replicar o Homuragumu ou as nuvens de chamas do seu pai? Pode não ser nada, tá galera? E apenas uma forma correta para se colocar no texto, obviamente. Mas é bom lembrar sobre Yamato falando de dragões mesmo quando só tinha Kaido na área. Momonosuke então cria as nuvens de chamas e ambos notam que a ilha começa a desabar. Yamato se pega à surpresa ao pensar que o poder de Kaido parece que está enfraquecendo e as suas nuvens de chamas se tornaram instáveis. Estão desaparecendo. A única maneira de parar a ilha é empurrá-la também com nuvens de fogo mais poderosas. Momonosuke acaba ficando novamente em choque pensando que ele não consegue criar algo assim, pois nem mesmo sabe se tem os mesmos poderes de Kaido. Mas ele deve tentar, pois a situação de Onigashima é mais complicada do que eles imaginam. Onigashima pousar como Kaido planejou já haverá muitas vítimas na cidade. Mas se ela despencar o pior acontecerá, pois há uma enorme quantidade de armas e explosivos dentro da ilha de Onigashima. A própria ilha é uma bomba gigante flutuando e se a ilha cair, inimigos e aliados serão completamente aniquilados. Vamos lá galera, uma parte importante aqui. Kaido levantando a ilha de Onigashima realmente exige esforços. E quando Yamato diz que os poderes de Kaido podem estar enfraquecendo, podemos ver essa onomatopeia em Kaido. Isto aqui serve para descrever quando alguém está ofegante. É apenas um pequeno detalhe de uma importância maior. Luffy na luta contra Katakuri, tivemos aquela cena infame em que Katakuri se apunhala para nivelar os poderes com Luffy. Mas aqui contra Kaido, ele estar ofegante agora é realmente para o deixar mais próximo do nível que o Luffy alcançou atualmente. Porém é feito de uma forma mais brilhante. Kaido tancou golpes de 15, 16 pessoas, alguns dos níveis de Comandante Onco e mesmo um próprio Imperador como Luffy. O que você vê aqui são sim as configurações para a vitória de Luffy e sem tirar o mérito da sua conquista. Pois o Luffy já foi derrotado duas vezes e no fim Kaido ainda vai ser uma fera insana que sempre será lembrada. Mesmo sendo derrotado no 1 contra 1, ainda aposte em Kaido. Já Onigashima, eu inicialmente imaginei que ela iria queimar completamente devido ao incêndio. E mesmo Orochi tocando fogo em outras partes. Mas agora que sabemos que é uma bomba voadora, eu me pergunto se o Oda não está planejando fazer Onigashima explodir totalmente. Marcando o fim do reinado de Kaido e servindo como uma espécie de fogos de artifício enorme para o festival do fogo. Claro, isso depois que a ilha for colocada no solo e todos escaparem em segurança. Faz muito sentido termos a explosão e uma espécie de fogos de artifício acontecendo para simbolizar o fim de uma era. Porque Onigashima é o símbolo de uma época horrível para o país ter o ano. Momonosuke quer avisar o Luffy da queda da ilha, mas Yamato sutilmente lhe dá uma marretada na cabeça. Kaido só pode ser derrotado por Luffy. Eu realmente gosto do fato do Oda estar na verdade dando uma explicação de como Momonosuke poderia evitar que Onigashima caísse. Ao invés de apenas dizer que ele pode fazer isso porque ele é um dragão adulto como Kaido. Isso também acabou tirando da luta, já que não é realista pedir a uma criança no corpo de um adulto que lute contra a criatura mais forte do mundo sem qualquer experiência anterior em batalhas. Bom, dentro do palco principal podemos ver que King está atacando descontroladamente qualquer coisa à sua frente e Zoro acaba sendo arremessado para longe. Frank consegue o segurar, King soando como um monstro absoluto nesse ponto aqui. Sendo sincero, estamos prestes a ver a melhor luta um contra um do Zoro desde o Mr. One. Vemos que King é transformado na sua forma híbrida e realmente parece um anjo das trevas caminhando. Frank se oferece para ajudar Zoro, mas o Zoro diz que está bem. Eu quero ver sim o Zoro solo, mas também fiquem com vontade de ver a sua combinação em uma luta com Frank. Seria uma dinâmica para lá de interessante, de presenciar. Aliás, abro um parênteses aqui. Eu realmente acredito que essa é a luta que teremos uma lâmina negra surgindo. Apesar das dicas dadas de ser Ema que vai se transformar, eu gostaria que fosse a Wado e Timonji que se transformasse em uma lâmina negra. Afinal, Ema está com o Zoro há tão pouco tempo. Eu ainda acho que ele vai tornar o Wado para o nível supremo com toda certeza, pois é a mais importante das lâminas de Zoro. E também é uma lâmina que só o Zoro manuseou com exceção, obviamente, de Kuna na sua juventude. Já Ema foi uma lâmina que Oden utilizou por muito tempo. Mas enquanto as lâminas negras não surgem, Zoro passa por apuros pela brutalidade dos ataques de King. Mesmo Queen se enfurece com os ataques de King que eu tenho certeza que jogou alguns, entre aspas, sem querer em direção ao Queen. As lutas de Sanji e Zoro parecem ser os momentos mais significativos para o desenvolvimento de poder de ambos que vimos em toda a série de One Piece. Podem anotar aí, é legal ver como o Zoro parece realmente superado nesse momento. Enquanto ele quebrou um pedaço da máscara do King, King por outro lado mandou voando por toda a ilha. Estamos vendo um novo escalão de oponentes que não vimos antes e é sempre bom lembrar que a recompensa do King está muito acima até mesmo da Dekata Kuri. O homem que Luffy teve que descobrir novas habilidades no meio da luta para conseguir superar. Quero que o Zoro evolua bastante nessa luta diante dos nossos olhos. Eu quero realmente ver flashbacks da passagem do tempo, timeskip, os ensinamentos de Mihawk colocados todos em ação. A história por trás do seu olho fechado. Zoro precisará descobrir algo novo dentro de si para superar o King. A melhor parte é que Sanji também tem uma tarefa enorme nas suas mãos. O Queen, que apesar de cômico, é um verdadeiro rolo compressor. O Sanji também merece um flashback igualmente longo e uma evolução do seu poder para conseguir detalhar como ele vai superar um oponente de mais de um bilhão na sua recompensa. Eu estou antecipando aqui o desenvolvimento profundo desses personagens. Situações críticas em que eles parecem derrotados. Luffy os inspirando a continuar momentos profundamente pessoais e introspectivos em que as asas do rei pirata encontram algo em si para estabelecer que o trio de monstros são uma força inegável a ser reconhecida. Já a fúria de King se dá justamente por Zoro ter danificado a sua máscara e os subordinados dos piratas das feras falam sobre essa raiva do King. Ele está realmente zangado, já que ninguém nunca viu o rosto de King antes. E King pula e voa em direção em alta velocidade para Zoro utilizando um novo ataque chamado Tanquidon ou o Arco Imperial Vermilion. E Zoro se defende utilizando o Ultra Tiger Hunt. Uma curiosidade aqui é que esse ataque usado por Zoro contra a King aqui ele usou contra a Fugitora no filme Stampede, mas também usou contra o Dragão lá em Punk Hazard. O Zoro para o ataque do King e ainda consegue novamente acertar sua cabeça danificando mais a sua máscara. Porém o ataque do King é muito poderoso e Zoro acaba sendo jogado longe novamente. Desta vez ele atravessa diversas paredes do castelo de Onigashima e finalmente é jogado para fora da própria ilha. E antes que ele possa se recuperar, King ataca novamente jogando o Zoro definitivamente para fora de Onigashima. Mas o Zoro acaba reagindo a tempo e consegue retornar à ilha se impulsionando com um novo movimento de duas espadas. E finaliza dizendo que esse ataque foi muito perigoso e que King deveria usar pelo menos uma espada para tentar o matar. O que ele fez foi imperdoável. King finaliza dizendo que o mesmo vale para Zoro e a cena termina com um close no rosto de King. Sua máscara está completamente destruída e parte do seu rosto surge. Meus amigos, muita coisa aqui. Primeiro que o novo golpe do Zoro tem um trocadilho com clarividência no seu nome. Para quem não sabe, essa era a alcunha original do Mihawk que não foi utilizada na série principal. Mihawk o clarividente. A ameaça de King também está fora de escala em comparação. Ninguém fazia isso com o Zoro há muito tempo. O Zoro vs King vai ser incrível porque também vai responder perguntas sobre o que significa ser um espadachim. O que exatamente é o caminho de uma espadachim? Por que Zoro ficou bravo aqui com o King o arremessando para fora da ilha? Por que King tentando empurrar o Zoro para fora de Onigashima para matá-lo soa como um insulto? Então o Zoro diz que pelo menos se ele for matar que use uma espada para isso. Já King também não vai perdoar Zoro pelo fato da sua máscara ter sido quebrada. E o mais legal nessa cena galera que realmente parece haver um padrão desenhado no rosto do King como uma espécie de tatuagem. Por que King não mostra o seu rosto? Qual o mistério dele esconder por trás dessa máscara a sua face? Sabemos que ele gosta de torturas segundo o próprio Queen. Quando pegamos personagens como o Killer que também esconde seu rosto por detrás de uma máscara, sempre temos um trauma ligado a ela. As pessoas zumbavam de Killer por sua risada no passado. King muito possivelmente pode usar essa máscara para esconder a sua origem e linhagem lunária. Visto que o seu cabelo é claro, pode ser loiro ou mesmo branco. E a sua pele tem um tom um pouco mais escuro do que já vimos. Sem contar essa possível marca que parece uma tatuagem. Ele olhou feio para o Queen quando ele revelou a raça dos Lunárias. Ele claramente não ficou nada feliz quando o Marco revelou que já tinha ouvido falar de barba branca sobre um povo que vivia acima da red line. E agora está perdendo completamente a cabeça desde que o Zoro cortou parte da sua máscara e mostrou um pedaço no seu rosto. Temos também o fato das sobrancelhas do King ainda não serem reveladas e podem serem caracoladas. Se for meus amigos, isso se conecta a habilidade do Sanji e seus irmãos de produzir elementos, o fogo que Sanji utiliza. Já a marca que vemos aqui, se é que ela existe, não é efeito de sombreamento que não dá para identificar muito bem. Se for uma tatuagem, eu só consigo pensar em uma pessoa que tem um olho misterioso marcado por tatuagens. Essa pessoa é Monkey de Dragon. Fora isso, somente os Shandians e as suas tatuagens de guerra. Essa do King parece seguir um padrão floral, um pouco parecido até mesmo com o Sol que vemos nas pinturas achadas por Enel lá na Lua. E é isso meus amigos, eu realmente acredito que tem uma marca ali. E parece ser que o King tem uma espécie de tatuagem ou cicatriz ou uma marca no seu rosto. Como isso se conecta ao Dragon, à Lua, ao povo do céu? Será que tem algum segredo por trás disso? Ou é apenas um efeito de sombreamento? Vamos esperar os próximos capítulos para confirmar, mas enquanto isso eu pergunto para você. King pode realmente ter alguma coisa, uma marca? Por que ele esconde o seu rosto? Qual o segredo por trás de tudo isso? O Luffy está no nível do Kaido já. O que vocês acharam de Kaido estar arfando? Estar cansado? Eu acho que faz muito sentido, muito mais do que vemos em Luffy e Katakuri. Pelo tanto de dano que o Kaido já levou, já lutou com diversos personagens poderosos. E agora temos a confirmação que carregará a ilha, sim, gasta energia. Talvez não sejam nem os danos do Kaido, talvez seja carregar a ilha que cansou ele. Faz sentido, né? O Kaido, a criatura mais forte do mundo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado bastante confusos com o que o King nos mostrou. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like.